Fala aí, aqui é o Doubles, vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez um vídeo de CSGO aqui no PC. Sim, um vídeo de CSGO, eu acho que esse é o primeiro vídeo de CSGO comentado do canal. Eu acho que eu já devo ter feito um highlight ou alguma coisa assim, mas um vídeo, tipo... Um cut commentary ou algum comentário eu nunca fiz, então, né. Pros caras que vão perguntar, com certeza esse aqui é meu ranking no CSGO, que é um ranking... É... Meio merda. Na real mesmo era gol de 4, a gente para de jogar, daí eu caí pro prata e agora eu tô no ouro 2 de novo, mas... Primeiramente eu vou ter devido aqui pra minha mira não ficar tão merda assim, né, porque... Então basicamente eu gravei o vídeo inteiro e não tava gravando, tô bem feita. Mas danado, porque a primeira partida a gente perdeu e... É, não foi tão boa assim. Também não foi tão ruim, só que a gente perdeu. Mas que merda, eu gravei o vídeo inteiro e não gravou porra nenhuma. Eu não tô acostumado a gravar no PC, tá ligado? Então, foda. Se eu não gravar isso aqui, na moral, desisto, mano. Porra, aí é sacanagem. Achei, não gravou nem o aquecimento que eu gravei lá no TDE, meu. Eu dropei 50 kills e, tipo, peguei uma jogadinha da hora até, mas não. A porra do OBS não gravou. Vamos ver se meu time é gente boa. Tô B. Tô B. Tô A. É, um dos caras... Sabem que ele não fala quase nada, né? Então, beleza. O Papa Xota já não tem microfone ali, é fodeu, é. Ele não vai dar cala. Acho que vai ser B, mano. Geralmente é B, vamos ver aqui. Vai ficar nesse spotzinho aqui. Se aparecer alguém, ele já meto HS. É, tô vendo que é B. Tem bastante gente na B aqui. Deve ser A, mano. Vou voltar. Ai, primeiro de merda. Esse cara veio todo morro, caralho, no balanço. Mais dois. Ai, bosta. O cara tá em revólver. Nilba. Meu cu. Essa merda dessa revólver é forte pra caralho. Eu também não acertei o HS, né? Deve só dar um headshot no cara. O cara estreou o Echo com K, mano. Puta que par... Pra quem nunca jogou o CSGO, ou sei lá, nunca assistiu, é que é basicamente quando a gente não compra nada pra ter dinheiro pra comprar no próximo round, tá ligado? E só eu vim na B. O cara que tava na B comigo não veio. Que merda. Flecharam B. É B. Ah, levou muito cara, pelo menos. Meu framerate foi pro saco. Vai morrer em 3, 2, 1 e... E é pra não cair o frame agora. Se cair o frame agora, eu tô fudido. Matei o cara ainda, nem fudendo. Cagado da porra. Vou pegar a mech dele aqui. Ó, ganhamos o round, mano. Ganhamos o round, Echo. Oxe, o cara parou de defusar, velho. Oxe. Defusa aí, mano. O cara começou a defusar e parou, velho. Isso tá a fuck. Ah, eu já malotava aqui, ó. Ninguém passa por um tempo. Já amei outra flashzinha aqui. Opa. Vai ser aqui. É B. Deixa eu carregar. Vai, levou E2. 3. Nossa, aí sim. Mais. Ô, louco, hein. Joguei E10. Vamos levar aqui. Nossa, tá lagando. Eu não sei por que tá lagando, cara. Eu tô pelo cabo. Olha, olha isso, mano. Não tô nem trocando de arma. Laranja, eu tô lagando a cara, fodeu. Eu na mercada aí. É bom, é lagadão, velho. Na verdade, eu não matei o cara porque eu tô segurando a faca, né? O lag me distraiu pra caralho. Eu vi que tava lagado assim. Eu pensei, ah, não vou conseguir matar ninguém, né? Mas não tava tão essa. O que que eu tô fazendo é indo B, mano? Esqueci que eu não tava mais B, velho. Eu tava distraído. Fodeu. Ainda bem os caras não veem o A. Meio carroça. Ah, meio carroça. Alas. Meio, meio, meio. 3A. Boa. Nossa, eu não sei como ganha. Nossa, eu tô jogando muito... Mano, eu joguei muito melhor a outra partida. Dois palácios, dois palácios. Um menos aí dentro. Não joguei tão mal, pelo menos. Devei dois. Tá nice. Aí tem meia que não faz mais. Esconde, esconde. Espera, espera. Não atira, não atira. Fodeu, fodeu. Já era, fodeu. Nossa, ele matou ainda. Boa. Tá porra. O cara deu um berro. Levei mó susto aqui, mano. Desgraçado do cara. Tá mó concentrado no cat... É, esse aqui é o último round do CT, então, né? Ah, fizemos seis... Seis rounds de win, então. Tá bom. Dá pra virar ainda. Nossa, como é que ele não matou, namorá. Caralho. Meu Deus. Fudeu, fudeu, fudeu. Meu Deus. Aí. Fudeu, fudeu. Não sabe se ele dá um... Se ele dá um 1D, que ele ganha, não. É, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fantassa, porra. Peguei uma P90 do chão. Eu nunca cumpri essa merda. Eu sei que é a arma mais apelana do jogo e mais escrota, mas beleza. Metei a rushada, mano. Eu não quero nem saber. Eu tô de P90 mesmo, mas essa arma não precisa de habilidade. É só você atirar e foda-se. Se liga. Chega aqui, ó. Eu não vou nem... Nossa, eu vou meter o louco, só isso. Meteu o louco, já era. Tem cara aqui? Não tem cara aqui? Ele só errou a smoke mesmo, não tem ninguém. Tomou pra esse cara do eletro no jogo. Essa arma aqui é só meter o dedo, cara. Eu não tenho tudo. É arma de corde isso aqui. É easy pra caralho. Aí, ganhamos. Olha a virada nessa porra. Tô falando, cara. Tanto que pôr prova na... CT menos 71. Caixa ali. Tem um bombe. Aí, ganhamos. Tá louco, mano. O cara me deu um untap ali. Não sei o que aconteceu. Eu não lembro nenhuma smoke desse mapa, então eu só vou tacar e torcer pra que no lugar bom. O bombe, aí dentro do bombe. Bora bem, mano. Atrás. Até ir pra B, os caras... Fudeu já, mas bora. O cara esperando de AWP lá, se liga. Vou aparecer aqui, vou morrer em 3, 2... Não, beleza. Boa. Tapete, tapete. Boa. Olha o mercado também. Mercado. Tô falando L. Olha o mercado. Boa. Mercado. Minus 61. Cuidado. Nice. Aí, porra, vamos ganhar essa desgraça. Nossa, o jogo minimizou. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Até ele voltar. Fudeu. Nossa, fudeu legal. Eu apertei o botão do Windows sem querer. Mano, tá tudo fudido na minha tela aqui. Eu não sei nem se tá gravando. Ah, que merda, mano. Fudeu, 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 fudeu. A bicinha tem um. Aí, meu rio travou. Foi um... Eu não matei esse cara, velho. Tarde de brincadeira. Ah, eu tenho desculpa também, né? O PC travou essa merda. Eu espero que esteja gravando ainda. Só que eu tô com medo de minimizar e não voltar pro jogo. Porque esse PC é um lixo. Tá, cara. Ali, ó. Eu vou meter o tiro no cara que tá na cabecinha. Se liga. E o calado do lugar é... Cabecinha... Puxou o palácio. Tem um round que o cara tinha rushado o palácio. Quando eu decido puxar uma AWP, ele rusha, tá ligado? Boa. Tá uma porra, mano. Que tiro foi esse? Cuidado que rushou um cara não no palácio, gente. Agora não rushou, né? Quando eu não... Levei os dois ainda. Nossa, que cagada. Erranage. Boa. Eu erranage aqui se eu acertei um teammate, mano. Sei lá. Olha o timing disso. Mercado. Mercado de AWP. A hora que eu puxei a molotov pra molotov ali, o cara aparece, mano. Meu Deus, cara. É muita má sorte pra um ser humano só. Puta que pariu. Aí, ganhamos. Nossa. Trollou ainda, cara. Deu um noz no cara. Ô, louco. Ô, louco. E morreu ainda. Prometec só. Ô, louco. Valeu aí, mano. Cabecinha, cabecinha cá. Cabecinha, cabecinha. Soltou a bomba, eu só não. Só planta. A bomba tá nesse ponto. A bomba vai deixar lá atrás. Da cara não. É útil. Quero ele vir. Tô com um cu de vida, cara. Boa. Aí, ganhamos a porra. Bom, então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu tinha gravado no outro vídeo CS, mas infelizmente não gravou, né? E se isso aqui não gravar, eu vou ficar muito puto, porque minimizou do nada e eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Se gostaram do vídeo, dê seu like. Se não gostaram, dê seu like. Fale nos comentários aí se vocês querem mais vídeos CSGO. E é basicamente isso. E peace out. Gravando, esteja gravando, esteja gravando, esteja gravando, esteja gravando. Por favor, tô fechando o jogo. Se aparecer que não tá gravando, eu vou tá puto pra caralho. Lá, tela preta e tá gravando. Amém, cara.